A pandemia vai durar bastante tempo aqui. E por quê? Porque na medida em que não há imunidade do rebanho, a chance de acontecerem outras ondas é muito grande, porque esse vírus, ele é um vírus, infelizmente, muito eficiente. Há uma probabilidade alta disso realmente só acabar quando surgirem vacina e tratamento. Expectativa otimista é que a vacina comece a ser distribuída daqui a um ano, com esse mutirão colossal que existe aí no planeta, muito dinheiro, processos correndo em paralelo, processos mais acelerados de aprovação, etc., para todo mundo torcendo para que isso aconteça. Para que isso tudo ocorra com um mínimo de apoio assistencial social, vai ser preciso, já está sendo fundamental, uma atuação bastante vultosa dos governos. Então, isso pegou o Brasil num momento frágil. O Brasil vinha, ao contrário do mundo que vinha no fim de um longo ciclo de crescimento, não se sabia ao certo quando ia acabar, o Brasil, em 2014, 2015, mergulhou numa profunda recessão e, na verdade, nunca se recuperou para valer. A recuperação vinha muito fraquinha. Então, nós estamos pegando um país com bastante dívida já e uma economia que precisa de reparos. Isso significa que nós vamos ter que nos virar. Eu, assim, da tribo dos economistas mais ortodoxos, na qual eu me incluo, venho defendendo desde o primeiro momento que isso aqui não é uma situação normal de ciclo econômico, e que cabe, sim, um esforço grande para não só reforçar o sistema de saúde, para que se achate a curva e, com um pouco de sorte, não só se achate, como diminua o número de pessoas que vão se contaminar. Eu acho que a expectativa não é só achatar, é diminuir também. Tem que ser. Tem que ser. Então, assim, fica muito claro que o governo vai ter que gastar. Isso começou a acontecer recentemente, houve alguma hesitação, havia posturas diferentes dentro do governo, como foi dito, falta ainda uma estratégia organizada que faça com que as pessoas se sintam, inclusive, mais confiantes no futuro. E aí, então, as contas que estão sendo feitas, eu acho que vão, ao longo do tempo, ser revistas. Os programas que já foram postos em prática, estão sendo, na minha leitura, são bons. Usar o Bolsa Família e o Cadastro Único para fazer o dinheiro chegar na ponta é crucial. Isso, sendo bem feito e rapidamente, vai atingir 70 milhões de pessoas e, com algum esforço para cadastrar mais gente, pode chegar a 100 milhões, porque quase a metade da população acho que seria muito bom. Onde eu tenho ainda dúvidas é se o que já foi proposto é o suficiente. Eu creio que não, vai ser necessário mais do que três meses. Parece certo isso. Aumenta também o custo.